E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou comprar uma nova Airsoft pra mim. Mano, eu comprei esses dias uma metralhadora de Airsoft, que é uma AL. E mano, eu curti demais, tá ligado? E eu tô ficando apaixonado por esse mundo. E eu andei pensando em comprar mais uma arma de Airsoft, só que dessa vez uma arma diferente da que eu comprei, né? Porque a arma que eu comprei é uma AL e ela é uma metralhadora assim, mano, muito grande. É uma das melhores armas que tem no CS, tá ligado? Pra quem jogou CS, mano, a AL, mano, na minha opinião, é uma das melhores, tá ligado? É a arma que eu era melhor com ela. E hoje, mano, eu tô aqui na dúvida, tá ligado? Sobre o que eu faço, mano, porque eu quero mais uma Airsoft pra mim. Só que, mano, tem muita opção de arma grande aqui, né, de Airsoft. Ô, Bruno, eu quero uma arma mais tranquilinha, ô, Bruno. Agora vai pegar uma menor aqui, né? Mano, vou pegar uma arma mais tranquilinha, ó. Tem aqui, rapaziada, ó, olha isso aqui. Doze isso aqui. Aqui dá doze, ó. Não cai por quê? Aqui? Não é aqui que os caras fazem o filme? Não dá? Tá travada? Mano, olha essa daqui também. Só que, mano, igual eu falei, mano, pegar essas grandes aqui, acho que não vai dar muito certo pra mim, mano. Preciso pegar uma menor, tá ligado? Preciso pegar uma menor. Olha aqui, mano, é um sonho. Pra quem gosta de Airsoft, você entra nessa loja aqui, você fica perdidinho, mano. Olha isso. Tem até um outro aqui, ó. Nos caras querem me dar arma forte, ó. Tô falando, rapaziada, porque eu tô calmo. Ei, revólver, pistola, o que que você tem? Me mostra. Vou ter Glock. Isso aqui é a Glock? É a Glock. Aí, isso aqui, rapaziada, bonito, hein? Ó, que legal. Cromadinha ali e tal. Pá, pá, pá. Vamos ter revólver. Eita, pega. Esse aqui é grande, hein, mano? É um bravo. Ó, e detalhe, rapaziada, ó. Tem um standzinho aqui de tira, ó. Dá até pra nós dar uma teste, tá ligado? Então, vou pedir pra ele, pra colocar um gás aqui, pra gente ver, mano, qual arma aqui que vai ficar melhor na nossa mão, né? Isso aqui, mano? Ah, pega. Isso aqui é Israelita, filho. Meu Deus, mano. Olha isso aqui, rapaziada, ó. Olha aí, rapaziada. Olha isso que eu morro de medo. Mano, tem essa daqui pra enxergar. E, mano, olha isso. Olha isso, dá pra nem mirar lá. Eita, pega. Vamos ver. Hasta la vista, baby. Cuidado, né? Mano, essa é brava, hein? Melhor jeito que ela para aqui. O que vocês acham, rapaziada? Isso aqui, hein? Mano, tem outro aqui, ó. Tem uma forte candidata. Esse daqui, tá ligado? Esse daqui é bem mais fraquinho, mano. Bem mais fraquinho. Também tem, tipo assim, tem muito pouco tisa, né, mano? Esse daqui, ó. Tem seis tiros. Já a pistola não, né, mano? A pistola dá pra nem encher, tá ligado, rapaziada? Vamos testar esse aqui, ó. Mano, olha o jeito que a cápsula tá dando o negócio aqui. Vou colocar aqui, ó. E vou testar. Um desse aqui, mano, é um forte aí pra mim tá levando, tá ligado? Que eu acho bem legal, mano. Esse aqui, bem legal mesmo. E eu tenho certeza que daria pra nós fazer alguma coisa lá em casa com esse aqui, mano. Tipo, um campeonato de airsoft. Uma coisa assim, ó. Deixa eu ver se não acerta ali, rapaziada. Tá, pega. É bruto, hein? Ixi, vou carregar de novo. Pera aí. Mano, brabo, hein? Aí, rapaziada. Olha que bonito, mano. A gás. Rapaziada, outra arminha que tem aqui, mano, é essa Glock. Eu acho que é uma Glock essa aqui, né? É a Glock essa aqui? É. Você quer a Glock? Ó. É uma Glock também, ó. O que vocês acham, rapaziada? Só dessa aqui, mano. Que legal aqui. Ela vai fazer uns vídeos, hein, mano? Uma Glock. E tal. E tem essa outra aqui também. Mano. Essa aqui, tipo, há pouquinho tiro, mano. Há seis tiros. Entendeu? Agora aqui não. Aqui dá pra... Tão, tão, tão. Agora aqui... Acabou. Aqui um negócio que eu osp vários, mano. Não sei, mano. Quatro fico. Ai, meu Deus do céu. Que dúvida. Que dúvida cruel. Tem uma mais louca que a outra aqui. Que é a outra que tem aqui, mano. Uma mais louca que a outra, tá ligado? E aí fica aquele negócio, mano. Pra escolher, tá ligado? Qual que nós escolhe? Qual que nós escolhe, Eduardo? Eu acho que é um Glock mais legal, hein, meu. Qual que eu escolhe, Eduardo? Então, mas olha esse aqui, Eduardo. Tão me chamando, ó. Olha esse aqui, mano. Tem um Glock, um Glock, um Glock, um Glock, um Glock. Olha essa aqui. Olha essa outra, mano. Olha essa outra, mano. Olha essa outra. Olha essa outra de novo. É teu bote, mano. É teu bote perdido. você é doido rapaziada é sério eu acho que eu vou levar uma pistola vou levar a pistola porque ela tem mais estilo tá ligado dá para brincar mais tempo porque se eu pegar um desse aqui ó rapidão tá ligado vai acabar as bolinhas e já vai ter que carregar tudo de novo tá ligado então não sei mas eu acho que é melhor uma pistola manda aí pelo menos é da peixeira até em cima tá ligado a bolinha mano até o caroço não é só outra que apareceu aqui ia velho quando começando a ficar meio me em dúvida que isso eu pego uma arminha normal uma assim eu sou eu vou naquela lima tá brincando demais aí já que você tem que comprar você quer aqui é a coach coach você é brava hein eu prefiro a alga é melhor isso aqui nem andar mas eu acho que os caras colou aí cancan é marca de quadriciclo não é do negócio pronto outra rapaziada uma caixa mano que linda mano que bonita ó legal hein mano eu acho que eu acho que é de chumbinho mano chumbinho tá fazendo academia vamos ver se é pá como que engatilha é quebrando normal é bom quebrando meio aqui já vi meu tio caçando pombinha tudo isso só para te suninho se for uma guerra já morreu já tinha formado com sentindo já na guerra ele é um negócio aqui velho tem que estar de óculos é nossa senhora uma dessa aqui acho que é meio arriscado né não vai ser matá-la não tô perdido nessa loja aqui velho porque além da das art software que é um negócio que é novo pra mim que eu tô começando a gostar demais tem uma coisa aqui mano que é o meu sonho tá ligado que é jet ski rapaziada já pensou mas não é com jet ski desse você é doido esse outro aqui mano esse tipo bonito na nossa senhora ao painel do negócio é novinho tem que ter um quadro ciclozinho mas sei que dá pra tirar uma onda rapaziada desse tipo tal o que dá rolo vamos ver ó aí ó o seu zinho mas por aí aqui ó o que é que só espera aí pra completar tudo mano eu acho massa esses barcos também velho olha isso aqui por dentro do jeito que é ele é a visão detalhe da e amarra tá é amarro doido é isso pensou a seguir essa lancha aqui é grande mano da imbaví ali fica direito com escada aqui ó é ele o leque doido um desse aqui também serve né pra pescar mano você é louco velho um jet ski já tava bom né mano ele era pra tirar uma onda né olha esse aqui doido hein mano esse outro aqui também é muito bonito mano acho que deve correr pra caramba né é correr pra pega porque é um naipe do negócio mano acho que corre ah não corre não é voar para tá praticamente decidido já então mesmo diante tanta opção acima eu tô tomando uma escolha aqui e vamos sair daqui agora que eu tô indo lá pra casa e chegando lá eu vou mostrar pra vocês a minha nova airsoft sério vocês vão curtir demais então já vamos deixando um like nesse vídeo aí vamos bater aqui mano 50 mil likezinhos em conta com a ajuda de vocês embora aí bichando tá aí rapaziada finalmente eu tô em casa e mano tá aqui a arma que eu comprei minha nova airsoft e é nada mais nada menos do que ela a minha nova a mais destemida airsoft uma droque rapaziada isso mesmo comprei essa daqui rapaziada essa daqui para ser a arminha perfeita aí para os nossos desafios né para a gente poder usar nas pegadinhas coisa e tal e mano vamos começar a carregar ela aqui que eu quero fazer um teste aqui tem um pente dela que vem aqui vamos abrir aqui o plástico com cuidado isso com cuidado aqui ó esse daqui é o pente dela ela vem cheio de bolinha e ela tem um negócio de gás aqui ó para carregar tá ligado vou tirar esse aqui assim mesmo vamos dar uma carguinha para vocês entenderem tá ligado tá sem bolinha nenhuma eita pipô só que eu devia ter feito esse teste com mais calma né mano fazer o seguinte vamos aqui fora para nós ver mano legal para dar um tiro ali ó o que eu tô meio triste aqui rapaziada acabou as bolinha acabou as bolinhas por isso aí você que é o normal tá ligado agora vamos daqui rapaziada vocês verem aqui ó esgotou tudo aqui mano a bicha é bruta hein mano isso aqui para fazer trollhage na rua meu irmão bom vou fazer o seguinte mano deixa eu carregar isso aqui quero mostrar para vocês aqui ó o jeito que usa esse negócio mano porque eu tô muito feliz mano minha nova airsoft linda mano linda demais e mano a bichinha é potente vocês viram ela tirando em sequência mano que loucura é é o bagulho é toito olha lá rapaziada aqui ó ó sequência né e aqui ó normal e acabou o gás do negócio que merda hein rapaziada será que isso aqui mano trinca o retrovisor da titã ah meu deus olha o que que fez no retrovisor tio vamos ver se acerta todos vamos vamos moleque do céu rapaz do céu olha o que que fez no retrovisor mano ah 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 rapaziada mano que cagada velho que cagada mano pistola aqui nervosa mano curti tá ligado curti demais mano curti demais minha nova airsoft porém a que eu tenho aqui também mano é minha queridinha mano minha queridinha mano essa aqui é a minha ó deixa eu ver se tá com bateria aqui ó tá com bateria e tem até um pouco de bola agora eu vou mostrar aqui pra vocês isso aqui é uma olg tá ligado é uma olg mano e essa daqui mano é bruta mano essa daqui é bruta ó se liga ali ó ó ó tá achando que essa aqui não bruta não vai lá mano ai olha o tanto de tira essa aqui solta mano você acha que dá pra brincar com a outra pistola ali vixi dá uma briga boa né rapaziada dá uma briga boa mano só não vou tentar acertar lá naquele escorregador lá ó senão vai furar meu escorregador mano senão eu ia tentar acertar com essa airsoft aqui mano deixa nos comentários aí o que que vocês acham a opinião de vocês é muito importante então vou tá lendo aí todos os comentários comenta aí agora já o que que você achou da nossa nova airsoft e qual que você acha aí que poderia ser no futuro não é mesmo que a gente pode tá adquirindo outras né bom rapaziada por hoje é só mas amanhã eu tô de volta aqui meio dia e seis horas da tarde tem vídeo aqui no canal todos os dias e também não esquece de me seguir lá no instagram pra você não perder nada do que eu tô postando lá no instagram bom vamos nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima em nós valeu e fui tchau tchau tchau